Amor 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 As águas sempre em a sombra, tem outras nunca e falha Nenhum brilho de esperança que faria um pingo de alegria E hoje está ali, tá pedindo Deus no céu Pedindo fé nes vida, nes vida de Deus Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado Amor, venha em minha vida Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado Amor, venha em minha vida Pisado Cansado Pensado Pisado Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado Amor, venha em minha vida Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado Amor, venha em minha vida Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado Minha vida tenei cansado, na boca tem pensado